Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram essa semana? Aí que a gente não teve a nossa live de sábado e domingo, de domingo né Manuela? Que a live é só no caso de domingo. Hoje estamos tendo aqui esse videozinho que é um pouco fora do formato habitual, que vocês estão o que? Habituados, porque o formato habitual habitua as pessoas habituadas e por que a gente está tendo o vídeo assim? Porque a gente não teve a live de domingo falando dos episódios 5 a 8 de Tale of the Nine Tale, o conto do Nove Causas. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, pra quê? Pra gente não deixar muitos episódios para a nossa live agora de domingo né, que agora no próximo domingo não teria live, mas a gente vai ter, porque se deixar só pro outro domingo, a pessoa me atrapalhando aqui na gravação gente, hoje eu tô tentando fazer um negócio sem edição. Olha o celular também Brasil, eu não sei fazer as coisas ainda sem edição gente, mas vai ser isso. Hoje eu tô fazendo esse formato, eu espero não ter que editar uma coisa ou outra eu vou acabar editando, mas eu espero não ter que editar pra também já subir esse vídeo hoje. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. E o que eu tava falando? Ah sim, eu tava falando que se a gente fosse deixar pra ter a live só no dia mesmo que tava marcada a próxima live? Mano aí vão ser oito episódios pra gente combinar, pra gente combinar não, pra gente conversar? Não dá né? Vamos ficar o domingo inteiro conversando. Então eu achei melhor fazer esse vídeo aqui hoje dos episódios 5 a 8 e aí a gente vai mudar os dias das lives. Como que vai ficar de agora em diante? No dia 8 de novembro, ou seja, domingo agora, que vai chegar daqui 4 dias, não é mesmo? A gente vai falar dos episódios 9 e 10, que são os episódios que saem esta semana, hoje e amanhã. Hoje quarta-manhã é quinta. Olha que linda, ela sabe os dias da semana. No dia 22 de novembro a gente vai ter live dos episódios 11, 12, 13, 14 e aí no dia 29 de novembro a gente vai ter a live dos episódios 15 e 16. Ou seja, deixei vocês na mão aí no domingo, minha filha, mas em compensação a gente vai ter mais três lives do Raposão, né? A gente ia ter só mais duas, vamos ter mais três lives do nosso querido e amado Raposão. Agora me explicar pra vocês, né? Que eu dei o cana aqui, enfiei o atestado em vocês e explicar por que, menina? Porque meu pai ficou doente no domingo, eu estava com a live marcada para 5 horas da tarde, quando foi uma hora da tarde minha mãe me liga e fala que meu pai não estava passando bem. E meu pai já tá bem, né? Já tá idoso, já é um senhor. Eu sou filha única, né? A minha mãe também já é uma senhora. Então quer dizer, quando a pessoa fica doente nessas condições, a gente tem que correr pro hospital. Graças a Deus a gente chegou lá e viu, não era o coronga, que era uma coisa que minha mãe tava um pouquinho de medo, porque ele estava com febre, graças a Deus não era o coronga, era o que? Era uma infecção urinária, né? E aí deu um negócio ali na urina do rapaz. Mas agora já tá tudo bem, por quê? Porque já sabe que é a infecção urinária, então é só tomar uns antibióticos, daqui uma semana ele já está pronto para aprontar outra. Que maravilha! E aí foi por isso, então, que eu larguei vocês na mão, vocês me desculpam, viu? E que eu tive que cancelar a live em cima da hora, mas eu tenho certeza que todo mundo entende, né? Todo mundo tem papais, tem mamães, quem não tem papais tem mamães, tem vovós, tem tios. Tem alguém aí que você tem que tomar conta? E aí foi isso que eu fui fazer, eu fui tomar conta de meu papai. E é isso. E aí vamos lá, então, para o... Menina, eu não quero fazer edição, mas eu tô achando que eu vou ter que fazer, hein? Que eu tô gaguejenta. Ah, mas quem vê as lives sabe que eu gaguejo mesmo, né? Que eu sou meio... Vamos, então, para o que eu achei dos episódios 5 a 8. Lembrando que isso aqui eu botei hoje no modo de estreia, então não é uma live, mas eu tô aqui nos comentários, minha filha. Se tudo der certo, eu estou aqui nos comentários conversando com vocês. Então, conforme eu vou falando o que eu achei aqui dos episódios, vão jogando aqui para mim o que vocês acharam também, que a gente vai conversando. E eu também vou fazendo anotações, que nem a gente fez na primeira live, que tem algumas teorias que o pessoal levantou e eu fui anotando. E a gente foi depois discutindo no nosso grupo do Telegram, que já já eu falo para você como que você vai entrar nesta maravilha, que é este grupo do Telegram. Então, da mesma forma que a gente fez na primeira live, a gente vai fazer agora. Vão me jogando aqui no bate-papo, tá bom? E aí eu vou lendo lá, a gente vai conversando agora que tá em estreia. Se você tá vendo esse vídeo do gravado, obviamente, eu não estou mais aqui do lado para responder em tempo real, mas você pode conversar com a gente lá no nosso grupo do Telegram. Por que que eu falei baixinho? Eu não sei. Vocês viram que agora eu tenho o microfone e eu consigo fazer ASMR. Não vou fazer essas bobeiras, não, que tem gente que tem ranço desse negócio de ASMR. Vamos lá, então. No episódio 5, a gente viu que o Poder Raposa, né, despertou na nossa querida e amada. Vamos ver aqui o nome dela, que eu já não me lembro. Dia, dia o nome dela. Então, o Poder Raposa aí despertou na de A, certo? A gente descobriu que ela é A a um mesmo, o que já sabíamos, né? O que todo mundo que tá assistindo o Dorama já tinha entendido, mas tudo bem. E aí, ficou na minha cabeça assim, a dúvida. Já começamos aí o episódio 5 com uma dúvida. Eu entendi que se só despertou o Poder Raposa nela a partir do momento que ele começou a conversar com ela, que ele começou a interagir com ela e que ela despertou um sentimento por ele. E aí, o Poder Raposa veio de dentro dela e se manifestou. Eu entendi que, então, na verdade, ela tá reencarnando desde 1900 Guaraná com Rolha, desde todas as vezes que ele achou que ela tinha reencarnado. Eu acho que, de fato, ela reencarnou. Mas ele nunca conversou com ela a ponto de fazer ela desenvolver sentimentos por ele. Mas ele continua insistindo que ela demorou 600 anos pra reencarnar. Então, eu quero saber de vocês aí o que vocês acham. Vocês acham que ela realmente só reencarnou agora? 600 anos depois lá do Bragg Nights? Da treta deles? Menina, mas olha, agora que eu tô com o microfone, fica esse povo aqui na rua fazendo um teretetê. Só me falta tá saindo no microfone. Ah, que inferno. Ou vocês acham... Então, vocês acham... Ixi, nossa. A pergunta é, vocês acham que ela já reencarnou várias e várias vezes e ele que nunca foi lá falar com ela? Ou vocês acham que não? Que ela realmente demorou aí 600 anos pra reencarnar? Porque eu fico com essa dúvida aí. Eu não sei se eu concordo muito com o nosso amigo Raposão. Eu acho que ele está meio equivocado. Vimos depois também que a criança do demônio, não é mesmo? A criança do Imugi, ela é praticamente a filha de Bella Swan e Edward Cullen, né? Porque a criança está crescendo loucamente. Já virou aí um menino de 8 anos que dá muito medo, né, gente? Gostei dessa criança, gostei deste ator. Acho que está atuando muito bem porque me deu um cagaço dessa criança. E o resto desse episódio, na verdade, não é muito mais centrado na história principal, né? Que é a história da Diá, do Imugi e do Raposão. A gente está aí já com um episódio que começa a contar casos, que foi o que a gente conversou também na outra live, né? Que parece que esse dorama vai ser um desses doramas de casos que eles vão resolvendo mistérios no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, tem essa história principal que seria dos 13. E o que é que o Diabos que o Imugi quer tanto acabar com a vida do Raposão e da mulher humana que o ama? Eu achei os casos desse episódio 5 bem emocionantes. Foi o primeiro episódio em que eu chorei, pelo menos até onde eu lembro. Eu não chorei antes disso. E chorei bastante porque, primeiro, temos aí esse caso dessas crianças que foram abusadas pelo tio. E aí a gente não sabe o que é, né? A gente achava que eram só criancinhas demônio e tal, ou fantasmas de crianças que tinham morrido. E aí a gente começa a achar que elas morreram por conta de negligência. A gente vê aí uma questão de inclusão social. Inclusão social não, mas assim, de pessoas de baixa renda. Um pai que tem que sair pra trabalhar e trabalhar, se não me engano, como caminhoneiro, fica três dias fora de casa. E ele não tem esposa. Então, as meninas ficam muito tempo sozinhas. É bem problemático, assim. É uma questão que muitas famílias passam por serem famílias de baixa renda, né? Por não terem condições de ter uma vida melhor. Então, é um problema social grave. E aí disso já passou pra ser um caso de... De ser vulnerável. De palavras aqui que talvez eu esteja colocando. Um censurado. Porque o YouTube não deixa a gente falar desse tipo de assunto que deveria ser muito falado. YouTuber reacionário do caramba. Então... Mas vocês entenderam, né? Quem assistiu aí os episódios sabe do que eu tô falando. Cara, é um caso muito pesado, né? Mas eu acho que também fez uma ligação muito boa, assim. Foi muito bem escrito. O jeito que essa história evoluiu. De menininhas fantasmas para meninas que acabaram morrendo por negligência. Mas era uma negligência que... O que o pai ia fazer, sabe? Quer dizer, ele não podia ter feito o que ele fez. Mas ao mesmo tempo, o que ele ia fazer? E aí já evoluiu para um caso tão pesado quanto esse do tio. E ao mesmo tempo, a gente teve aí o caso dos agressores de animais. Que sim. Se alguém estava procurando um macho babaca para eu passar o pano. Parabéns para o mundo. Porque encontrou é o nosso querido, amado irmão raposinha. Porque não vale nada. Mas eu gosto de você. Não tem como, gente. A gente não ter um pingo de afeto por uma criatura que dá na cara de humanos que fazem mal para cachorros. Entende? Não dá. Eu me senti muito mal com aquela cena. Assim, muito revoltada mesmo. E feliz da vida quando eles pegaram os três e desceram o cacete nos três. E já estava para mandar ali para o submundo mesmo. E de verdade, gostei da punição. Gostei da punição. Porque às vezes, minha filha, a tortura não é mesmo. É o melhor remédio. Olha só como eu sou louca também. Olha o tipo de coisa que eu estou botando no meu canal. Não, mas vocês sabem que eu estou falando isso só porque é gente de mentirinha, né? Gente de verdade tem só que ir para a cadeia e pagar por seus crimes. Mas gente de mentirinha, a gente o que é mesmo é colocar embaixo daquele negócio que o carro esmaga. Não botou? Não botou. Mas pelo menos agora eles vão viver o resto da vida deles sem ali o dom deles de jogar beisebol. E aí o resto da vida deles eles vão pensar na merda, na bosta que eles fizeram com o cachorrinho. Gostei! Achei maravilhoso. E eu gostei muito também da nossa amiga raposinha. Porque ela, poxa vida, ela foi agredida no zoológico. Então ela sabe o que é passar por maus tratos. E ela viu ali um irmão, né? Uma criatura que passou pelo mesmo que ela. E o fato dela salvar aquela criatura, né? Fazer por alguém o que alguém fez por ela. Porque ela foi salva pelo irmão raposa. Então o fato dela conseguir agora salvar uma outra criatura que também passou pelo mesmo. Eu achei muito bonito. Olha, já tá vendo aí na minha voz que eu já quero chorar, né, Brasil? Porque é isso. Porque animais são criaturas maravilhosas. Ninguém deveria fazer um único mal pra eles. Porque, nossa senhora, vai tudo queimar no fogo do mármore do inferno. Vocês estão colocando aí no bate-papo, né? O que vocês estão achando do episódio 5. Que eu já falei aqui bastante desse episódio 5. Já vou para o episódio 6. Porque senão eu vou me prolongar muito. No episódio 6, eu gostei bastante também. Porque foi o episódio que, pra mim, teve mais novidades na história. A gente começou a ver outros ambientes que a gente não via sempre. A gente começou a ver outras personagens místicas que a gente ainda não conhecia. Se bem que a história, desde o começo, ela dá meio que a entender que a gente vai conhecer outras... Não sei se folclore ou fábula é o nome correto pra isso, tá? Mas a gente sabe que a gente vai conhecer essas outras criaturas mágicas. Que são ou da Coreia ou da Ásia e tal. E primeiro a gente vê o magistrado. Onde eles vão atrás do magistrado pra encontrar pistas sobre a família dela. Eles acreditam que esse magistrado tenha essas informações pra passar. A gente descobre também que o responsável pelo acidente dos pais da Dia foi aquele humano que o irmão Raposa ajuda a ficar vivo aí pelos últimos 600 anos. Então, quer dizer, tem alguma coisa esquisita. Talvez seja realmente aquela teoria que a gente levantou na primeira live de que talvez esse cara esteja obrigando, por conta de uma dívida, esteja obrigando o irmão Raposa a ajudá-lo a fazer mal. E agora a gente descobre que não é exatamente fazer mal ao Raposão. E sim fazer mal para a Dia, porque o que o magistrado conta é que o objetivo do acidente, o foco, o alvo do acidente, não eram os pais da Dia e também não era o Raposão. O alvo é a Dia. Então, existe algum motivo ali, alguma coisa que eles querem destruir essa mulher. Será que é só vingança do Imugi, por conta do que a gente vê mais pra frente nessa história, do passado do Imugi e da Dia? Ou será que tem mais alguma coisa? Será que naquela época o Imugi já queria se vingar da Dia por alguma coisa? Ou já queria fazer mal para a Dia por alguma coisa? Quando eu digo alguma coisa... Bom, a gente vai falar mais pra frente aí, quando a gente falar da história deles, do passado deles, aí eu explico melhor o que eu tô pensando. Senão vai ficar muito confuso, né? Acho que, já que não é uma live, explicando por episódios fica mais organizado. E o que mais que temos aí no episódio 6? Assim, a gente tem a informação de que o que eles chamam de o conto da raposa é esse poder raposa que tá dentro dela. Achei confuso, achei que o conto da raposa, né? O conto do Nove Caldas era o nome do Dorama, só. Tipo assim, ó, vamos te contar o conto do Nove Caldas. E o conto do Nove Caldas é esse aqui. Não, mas parece que o conto da raposa, né? O conto do Nove Caldas é alguma coisa. É tipo um objeto, não é exatamente um objeto porque tava dentro dela, né? É tipo um poder, sei lá, alguma coisa assim. Eu tô chamando de poder raposa. E temos também a confirmação da nossa teoria sobre a Horcrux. Que maravilha! Adoro confirmar teoria. Por quê? Porque sou leonina e gosto de estar certa, não é mesmo, Brasil? Então, fiquei muito feliz de saber que sim, que é uma Horcrux. Que entrou um teco ali do Imugi dentro dela. Que ela não é exatamente o Imugi. Só tem uma parte do Imugi que foi parar dentro dela, mas o Imugi mesmo é a criança do Capiroto, que é filha de Bella Swan e Eduardo Cullen. Outra coisa que eu gostei bastante desse episódio, não sei porque não botei aqui nas minhas anotações, não é mesmo. Mas outra coisa que eu gostei muito, muito, muito foi quando o irmão vai naquele vidente lá, pra conseguir o olho do tigre, qualquer coisa assim, pra conseguir aquele óculos lá que mostra a vida passada da pessoa que estiver sendo vista pelo óculos. E aí o carinha lá, o vidente, pede em troca algo que seja a coisa mais valiosa da vida do irmão raposa. E eu achei muito lindo que a coisa mais valiosa da vida dele ainda é o raposão. Por mais que eles estejam brigados, por mais que ele esteja fazendo mal pro irmão. E aí agora eu tenho minhas dúvidas se ele realmente está fazendo mal para o irmão, porque é obrigado. Talvez ele esteja sendo obrigado a fazer mal para a menina. Talvez seja uma obrigação que ele não se sente nada mal de cumprir, né? Mas talvez ele esteja sendo obrigado a fazer algo com a menina, ou talvez nem é obrigado. Talvez ele esteja trabalhando realmente em parceria com o humano. Mais pra frente também eu explico porque eu acho isso esquisito. Mas é isso, talvez ele esteja fazendo uma parceria aí, trabalhando em parceria com a humana. Com a humana não, com o humano, para matar a humana, é isso. Mas eu achei interessante, assim, como mesmo ele tendo muita mágoa do irmão e ele praticamente querendo matar o irmão, não é mesmo? Se não quiser matar literalmente, o irmão ainda é a coisa mais importante da vida dele. Ainda é a coisa mais preciosa que ele tem. Eu achei isso bem legal, bem lindo. E continua dando nuances para essa personagem, né? Que era uma coisa que eu falei para vocês, que nos primeiros episódios eu não vi muito nuances nessa personagem por ser vilão, assim. Eu achei que ele, um vilão bem caricato, para falar a verdade. Achei que era um vilão bem de histórias em quadrinhos, assim. Não o vilão do Coringa do ano passado. O vilão do charada do Jim Carrey, sabe? Bem caricato mesmo. Agora ele está começando a ganhar um pouco de profundidade. Gostei. Antes da gente continuar falando aí do episódio 7 e do episódio 8, vou fazer o quê? Meus merchanz, né, querida? Minhas publis, minhas autopublis, na verdade. Que isso aqui não é uma publis que ninguém me pagou ainda. Mas se você quiser fazer uma publis aqui no canal, meu amor, me mande um e-mail. Mas voltando, vamos fazer aqui a primeira autopublis do amor. Vocês já sabem o que é e se não sabem vão ficar sabendo. A minha coleção de pulseiras de doramas. Doramas, não sei como é que vai ficar aqui nesse formato de hoje, né? Porque minha tela é bem quadradinha, então eu vou ficar assim, ó, com a pulseira quase na minha cara. Tem uma coleção, tá bom? De pulseiras inspiradas em doramas. Que eu, bonitinha aqui, botei a cachola para pensar e resolvi desenvolver essas pulseiras. E essas pulseiras, elas recontam para você a história desses doramas. Cada... Ô caramba, bati a mão no microfone, não tô acostumada. Cada pedra, cada berloque, cada coisinha que tá nessa pulseira. Explica pra vocês, conta pra vocês uma parte desses doramas fofíssimos. Alguém não... Alguns não tão fofíssimos como esse aqui que eu estou usando, que é de flor do mal. Que é um dorama, né? Mas... É isso, a maioria é de doramas fofíssimos. E todas essas histórias, as fofas e as não fofas, são maravilhosas. E todas as pulseiras da minha coleção você pode encontrar em coreanismo.com.br. Então, acessa lá, conheça a coleção. Dá pra pagar no cartão, dá pra pagar no boleto. E chega na sua casa, minha filha, por correios, entendeu? Entrega para todo o Brasil. Então, espero vocês lá no site. Segundo a publi, não é mesmo? Que também não é uma publi, é uma autopubli. Que é o quê? A divulgação do nosso grupítio no Telegram. Onde estamos com um grupo de debate sobre Tale of the Nine Tale. O conto do Nove Caldas. Esse dorama maravilhoso do qual estamos falando hoje. E estamos falando... Todos os domingos, não. Estamos falando de 15 em 15 dias, aos domingos, em live. Mas vocês já entenderam que essa programação aí de 15 em 15 dias morreu. E as lives que teremos repetindo serão... Agora no dia 8 de novembro, dos episódios 9 e 10. Dia 22 de novembro, episódios 11, 12, 13 e 14. E dia 29 de novembro, dos episódios 15 e 16. Para entrar no nosso grupo do Telegram, basta o quê? Entrar, gente. Não precisa pagar. Não precisa nada. É só você entrar lá em tiny.cc barra o conto do Nove Caldas. Tá? Aqui em cima ou em algum lugar aqui da tela. Não sei aonde. Tem aqui em algum lugar tiny.cc. É tiny, Tini que fala. Eu acho que é tiny. Tiny.cc barra o conto do Nove Caldas. Entra lá, conversa com o povo. De vez em quando eu dou um pulo lá também. Leio as teorias de vocês. Leio as conversas. Tá bem, bem legal. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça, claro, de curtir e compartilhá-lo. Não é mesmo? De chamar os seus amiguinhos para assistir o coreanismo. E chamar, claro, os seus amiguinhos para assistir o conto do Nove Caldas. Aproveita e se inscreve nesse canal, pelo amor de meus filhinhos. Que estamos agora quase, quase nos 110 mil inscritos. E vocês sabem que o quê? Que de 10 em 10 mil inscritos, eu gosto de fazer a Uê no meu Instagram e falar que o bagulho está crescendo. Porque a gente quer levar esse coreanismo para o mundo inteiro. Então vocês se inscrevam nesse canal. E agora vamos continuar aí para a fase final desse vídeo. Que é o quê? Episódios 7 e 8. Episódio 7. O nosso querido e amado raposão Ion descobre que o conto do Nove Caldas, que é aí o poder raposa, não está mais dentro da Diá. Por quê? Porque ela também foi lá no mesmo vidente. Quer dizer, ela não foi no mesmo vidente, né? Ela já estava no vidente. Quando o irmão raposa deu o raposão para o vidente, em troca lá do óculos, né? Afinal, era a coisa mais preciosa da vida dele, o irmão. Então ele deu o irmão em troca do óculos. Não era tão precioso assim, não é, Brasil? E aí ela queria pegar o raposo de volta. E para pegar o raposão de volta, ela teve que dar o conto da raposa para o vidente. Então a gente já sabe que o conto da raposa, o poder raposa, deve ser alguma coisa bem grandiosa. Eles até falam aí que ela já está sem e que ela não deveria estar sem, não é bom ela estar sem. Mas pelo menos para mim, ou eu dormi no meio da história, ou eu não entendi direito, ou realmente eles ainda não revelaram tudo o que o poder da raposa é capaz de fazer. A filha de Bella Swan, né? Mais conhecido como Criança do Capiroto, mais conhecido como Imugi 2020, cresce novamente e agora a gente descobre que ele é o cozinheiro de Extraordinary You. Então o autor está novamente escrevendo ele em uma história e desta vez parece que ele será o vilão. Temos também a confirmação de que o irmão da raposa é um cara bacana, porque foi ele que salvou a nossa amiga raposinha. A gente já tinha essa suspeita aí, mas agora a gente teve a confirmação de que foi ele que salvou ela do zoológico, mas ao mesmo tempo a gente tem a confirmação de que ele é um babaca. Ele é legal, mas ele é um babaca. Por quê? Porque bateu no nosso raposo veterinário. Não gostei disso, não gostei nem um pouco. Não toque no raposo veterinário, que ele é meu amiguinho. Ele é, acho que a personagem mais bondosa nesse dorama até o momento. Depois dos cachorros que apareceram. Então, talvez até ao lado dos cachorros que apareceram. Então, não mexa com ele que ficarei pistola. Mas é aquilo que eu tava falando. Tá deixando a personagem um pouco mais profunda. Tá mostrando coisas muito boas nela e coisas que são muito ruins nela. Então, eu acho que a gente vai começar a ter o desafio de gostar deste personagem. E este desafio, pra mim, se concretiza no episódio, no fim, no fim, no fim do episódio 8. Foi ele, temos aí também a confirmação de que foi algo que a gente já sabia, né? Que foi ele que matou o Diá com as próprias garras. Pra quê? Para matar o imugui que estava dentro dela. Menina, a Diá não sabia disso até agora. Porque ela está vivendo o dorama e não está assistindo. Porque se estivesse assistindo, né? Foi só confirmação só de uma teoria que a gente... Não era nem muito teoria, né? Era uma coisa assim que era meio óbvio. Vou falar uma coisa pra vocês. A partir deste momento, o vídeo vai virar o quê? Um podcast. Vocês vão começar a ouvir, né? Ter áudio, mas não ter a minha imagem linda falando. Porque a birosca da minha câmera não gravou a minha análise do fimzinho do episódio 7 pro episódio 8. Mas o microfone gravou, menina. E eu tô tentando regravar aqui, mas não fica tão bom? Que nem já tinha ficado? Tava muito bom antes. Então, é isso que eu vou fazer. A gente vai ter agora um finzinho desse vídeo no formato de podcast. Mas você fique aí. Porque o importante não é a minha carinha bonita mexendo. O importante é o conteúdo do que estamos falando aqui hoje. Tá bom? Então, fica aí com o resto do vídeo. Que agora é um podcast. Um áudio. Não era nem muito teoria, né? Era uma coisa assim que era meio óbvio. Se o roteirista não tivesse escrito isso, ia estar errado o dorama. Ela tem essa confirmação, né? Aí, pra vida dela. Quando ela usa o óculos do tigre, que o irmão raposa já pegou do tigre... do tigre não. Pegou do vidente pra mandar pra ela. Porque ele já queria causar esse caos. Porque a gente sabe aí que ele é o mensageiro do caos, né? Ele é aí o delivery do caos. Ele quer arrumar uma confusão. Então, do mesmo jeito que já no começo da história, foi ele que juntou a Dia com o raposão. E aí, você pensa assim, ué, mas se ele juntou duas pessoas que se amam pra fazer o bem? Não, pra fazer o caos. Ele queria fazer um auê. Podia ter deixado os dois separados para serem felizes e separados. Não. Teve que causar e trazê-los, né? Um para o outro, o outro para o um. Então, aqui ele tá fazendo a mesma coisa. Ele tá mandando pra ela esse óculos pra ela ver a vida passada dela. Para causar um auê. Pra fazer ali os dois terem um problema sério um com o outro. Porque realmente não deve ser fácil você lidar com a pessoa que ele matou. Eu não acho que deve ser uma coisa assim, bem tranquila. Principalmente que ela ficou nervosa e nem viu a história inteira. E eu também entendo a garota. Porque eu não ia querer ficar assistindo a minha morte inteira, né? Começou, eu também já ia tirar o óculos e não ia querer saber do resto. Então, eu acho que nisso o Dorema também tá sendo legal. Esses desencontros que eles vão começar a ter, pelo menos o primeiro que já tiveram, faz sentido, entendeu? Você não vê ali ninguém de frescura. Pô, vou ficar assistindo o cara me matar? Eu não. Não quero saber do fim da história. Não quero te ouvir mais. E vá pro raio que o parta. E ele também já pegou a deixa. Já sabe que ele tinha mesmo que se separar dela. Porque senão o Imugi vai matar os dois. No caso. É uma grande inocência, né, minha filha? Porque não é porque eles dois vão se separar que o Imugi simplesmente vai falar Ah, então tá bom. Então eu vou aqui viver de boas a minha vida. Não. É óbvio que o Imugi vai pra cima dos dois do mesmo jeito. Mas o Raposão acha que realmente vai dar em alguma coisa ele se separar dela. A cena mais linda é claro que é quando o Irmão Raposa olha com os óculos ali do tigre para aquela criancinha que tá perseguindo ele. E aí ele percebe que aquela criancinha é o cachorrinho dele da outra vida. Que ele sofreu tanto quando o cachorrinho morreu. Olha eu, gente. Já querendo chorar de novo. Falou, bicho, gente. Eu já quero chorar. Entendeu? Eu tenho dois aqui em casa. Não consigo olhar pra cara dos gatos. Porque eu já quero chorar de tão lindo que eles são. Então acho que foi a melhor cena desse episódio pra mim foi quando ele percebeu que era o cachorrinho dele, aquela criancinha. E ele já tava meio que criando um mini afeto com aquela criança, né? Já tava meio que tipo assim Ai, criança chata, bonitinha, que eu não quero perto de mim. Vem cá que eu vou te cuidar. Mas aí agora que ele sabe que é o cachorro dele Hum, querida, isso vai ser amor até o resto da vida. E aí agora também que ele sabe que esse menino Por alguém esse menino tá sendo abusado Ele tá levando uns tapas Se é de coleguinha da escola Se é dos próprios pais Se é da vida A gente ainda não sabe Mas com certeza descobriremos E com certeza o irmão raposa também não vai achar nada legal isso E episódio 8 Não é mesmo? Vamos aí para a reta final Deste vídeo episódio 8 Ela consegue ver mais um pouco do passado dela Ou será que só a gente que viu esse mais um pouco do passado dela? Eu acho que ela viu, gente Eu acho de verdade que ela viu Tudo aquilo do rei e tal e tal e tal E aí o que a gente sabe dessa menina é Que ela não era uma playbaya nem nada Ela era filha do rei, né? Uma princesa Foi crescida e criada, não é mesmo? Fora do ambiente do palácio E a gente achava no começo que ela era bastarda Ou qualquer coisa do tipo Ou o rei simplesmente não quer Fê a mulher, né? Que tinha muito disso antigamente Ah, pra que eu quero essas mulheres aqui? Mandou a menina, né? Ir catar coquinho Ir viver longe do palácio Mas aí a gente descobre que não Que a gente O que a gente descobre É que o Imugui já estava aí de olho nesta garota Desde pequenininha Que ela era uma oferenda Um sacrifício Qualquer coisa assim Provavelmente Ela ia ser um Como é que fala? Um vólucro? Um receptário? Eu não sei falar essas palavras, gente Ela ia ser a carcaça Acredito eu A carcaça que ia abrigar A... A... Ixi, nossa, esse remix A... Ela ia ser a carcaça Que ia abrigar A volta do Imugui A possessão do Imugui Qualquer coisa assim A alma do Imugui E ao invés do pai dela Do rei deixar Ele falou Não, você me possua Imugui E deixe minha filha em paz E aí essa menina Cresceu a vida inteira Sabendo disso Sabendo que o pai dela Estava sendo possuído Pelo capiroto Então todo o rancor Tando o ranço aí Que ela tinha Do rei Não era exatamente Do pai dela Era do rei Era de quem estava reinando E quem estava reinando Era o Imugui E por isso que ali Era um povoado Tão pobre Por isso que ali As pessoas passavam Tanta necessidade Porque o rei Estava cagando Para seus súditos E aí menina A gente vê que ela vê isto Pra mim Ela também viu isso Não foi só uma explicação Do dorama pra gente Pra mim Ela também viu isso Mas ela não viu tudo Ela viu apenas Que ela foi Para salvar a vida De seu pai O Imugui Entrou dentro dela Ela resolveu Dar o seu corpo Para o Imugui Em troca do Imugui Livrar o pai dela Porque o pai dela Já estava Indo dessa Para uma melhor Então para salvar A vida do pai O Imugui Entrou no corpo dela Só que aí Quando ela foi Em direção Ao raposão O raposão A matou Eu acho Bote aí Nas suas teorias Que a minha teoria é Na verdade Ela Daquela época A A1 Sabia que O raposão Estava falando Aquelas palavras Severas Apenas para Ludibriar O próprio Imugui Porque o raposão Solta palavras Bem fortes Fala que Ele só estava ali Usando aquela humana Você achou mesmo Que é uma humana Qualquer Iria Me tirar Do meu Da minha ordem Minha filha Do meu trabalho Entendeu Do meu dom Que é o que Que é livrar O mundo dos capirotos Não Entendeu Então é isso Que o raposão Diz para o Imugui Eu acho Que a A1 Sabia Que ela era Muito segura Ali no sentimento Dos dois E ela sabia Que aquelas palavras Que falavam mal dela E que a feriam Na verdade Não eram para ela Era só para ludibriar O Imugui Mas a Dia No presente momento Eu acho Que ela não Entendeu isso Eu acho Que ela entendeu Realmente Que Eu acho Que ela descobriu Que foi traída Ela descobriu Que foi usada Que no fim Das contas O raposão A matou Em vez de Sei lá Tirar o Imugui De dentro dela De alguma outra forma Né É E aí Por isso Que ela está Tão rancorhosa Não tiro aí A razão dela Mas eu acho Que é porque Ela não está Assistindo o dorama Se ela estivesse Assistindo o dorama Ela ia ver Que obviamente Ele não A usou Obviamente Ele deve ter Ali uma Feito de artimanhas Para tapear o Imugui Aparece uma cena Deveras Deveras Bizarra Que é Ela Com esse negócio Todo de Vidas passadas E tal Ela se inspira Porque temos que lembrar Que essa mulher Tem emprego Né Essa mulher Não está aí De bobeira Na vida Ela não é mais Filha do príncipe Nessa reencarnação Que ela pode aí Coçar Né Porque Ela é filha do rei Ela é princesa Então ela pode Coçar Que o O negócio lá O reino Sustenta ela Não Nessa vida Ela tem emprego Ela tem um emprego De produtora E aí nessas Ela se inspira Com esse Tretê de vida passada Ela se inspira A fazer um programa Sobre vida passada Legal Gostei do gancho E aí ela vai Atrás de uma Psiquiatra E tal Para querer saber Como é que eles cuidam De casos Onde a pessoa Tem um transtorno Mas a pessoa fala Que não Que não tem um transtorno Que ela lembra De vidas passadas Será que essa pessoa É sei lá Tem uma crise De psicose Ou de Ela é esquizofrênica Ela vê coisas Ou será que são Vidas passadas Mesmo Essa é meio que A indagação dela E aí quando ela Chega nessa psiquiatra Que era amiga da mãe dela Porque a gente tem que Lembrar que a mãe dela É Era no caso Que já faleceu Ou não Mas a gente tem que Lembrar que a mãe dela Era médica Então ela vai Nessa amiga da mãe dela E tal E elas estão conversando E a mulher Contar pra ela Que a mãe dela Já suspeitava Que tinha algo Errado com a criança Meu Deus E que aí fizeram Uma sessão De hipnose E aí essa menina Vai ler a sessão De hipnose Vai ler não Porque é um vídeo É uma fita VHS Ela vai assistir Essa sessão De hipnose Que não é Hipnose É hipnose E menina Me deu medo Primeiro Porque você vê Que a garota Estava mesmo Possuída E eu Suspeito Que não é Pelo imugui Eu não entendi Se ela estava Possuída Por uma outra Criatura Se ela é Uma outra Criatura Ou se era Apenas A própria Aum Vindo para A vida presente Entendeu? Eu não entendi Isso Se era uma Criatura mística Que na verdade Essa garota Vai se revelar Sendo Uma criatura mística Ou se era Apenas Um reviver Da alma Da alma não Um reviver Da vida passada dela E a vida passada dela É a A1 Então foi a A1 Que veio para o corpo Da menininha E dá muito medo Quando essa menininha Começa a olhar Para a câmera Essa menininha Do passado Que está possuída Por alguma coisa Começa a olhar Para a câmera E ler Via Tela da TV O que está Atrás Da Diá Isso aí Me deu Um cagaço Eu fiquei assim Com referências De chamado No coração Porque isso aí É muito chamado É muito Samara Mas ao mesmo tempo Que eu fiquei Com esse cagaço Que eu achei Muito incrível Eu acho que eles Vão ter que Explicar isso aí Porque isso aí Eu já acho que Já forçou um pouco Demais Entendeu? Até a parte De nove caudas Criaturas mágicas Ver a vida Passado Através de um Óculos De um tigre Eu achei Que fazia total sentido Achei realista Achei verídico Mas A criança Do passado Ser meio Samara E querer sair Da TV Querer ler Pela TV Aí eu já achei Uma certa Forçação de barra A não ser Que o cara Explique O cara Ou a mulher Não sei Quem é o roteirista Mas não A não ser Que o roteirista A roteirista Explique direitinho Aí eu vou ficar Bem satisfeita Com o cagaço Que sinto Se estiver bem explicado Aquele negócio Que eu ia falar Para vocês Do episódio oito Que eu achei estranho Entre o relacionamento Do irmão raposa E do humano É O Imugi Porque antes A gente achava Que os dois Estavam trabalhando juntos O irmão E o humano E aí nesse episódio oito Eles meio que tem Assim um Desentendimento Não um desentendimento Assim Uma rixa Uma pequena Rosga É rosga Que fala Rosga Vai ser agora Rosga E aí menina O Imugi desce E o Imugi desce Assim já Meio Meio encarando O irmão E eu não entendi Eu fiquei assim Tipo Por que que o Imugi E o irmão raposa Estão meio tretando Se os dois Estão do mesmo lado Aí aparece aquela Outra senhora Que eu não faço ideia De que criatura Mágica que ela é Mas a gente conseguiu Ver que ela é Alguma criatura Que causa medo Nas pessoas Que vê Qual é o maior medo Dentro de uma pessoa E causa medo Por ali Esta senhora A pedido Do Imugi Acaba prendendo A Dia E o irmão raposa Ou seja Realmente Imugi E o irmão raposa Não se dão nada bem Acaba prendendo Os dois Cada um Dentro de uma portinha Nessa hora Eu achei muito Muito referência De Mystique Popapar Que usa portinhas Para ir do mundo real Ao mundo místico Ela acaba Ela acaba Prendendo Os dois Nos seus Piores pesadelos Nos seus Piores medos Numa situação De que se eles Morrerem Durante Este medo Eles morrem Para sempre Todos sempre Minha filha Não vai ser Uma brincadeira Essa morte Não vai dar Game over Não vai começar De novo Morreu lá Morreu Morreu E aí O raposão Vai ter que escolher Qual dos dois Que ele vai Tentar salvar Primeiro Para depois Tentar salvar O outro Sendo que Esta senhora Obviamente Já faz ali Um terror Já diz Para ele Que não Que ele Só vai ter Tempo De salvar Um só Então escolha Um só E que se lasque Obviamente Não é isso Que ele vai Tentar Ele vai Tentar salvar O primeiro Primeiro E depois O segundo O segundo Porque primeiro Vem primeiro E depois O segundo Ótimo E aí Eu fiquei Muito feliz Mas muito feliz Muito feliz Mas muito feliz Com a escolha Desse rapaz Que escolheu Primeiro O irmão Por que Que eu fiquei Tão feliz Assim Primeiro Porque eu gosto Do irmão dele Como eu disse Meu único problema Com ele Até o momento É ele ter ido Dar na cara Do raposo Enfermeiro Que não é Para tocar Neste cidadão Este irmão Raposa É uma praga Mesmo De ter ido Dar na cara Do raposo Enfermeiro Mas tirando isso Eu gosto Bastante dele E não Não só Que o roteiro Que o roteiro Não fica Óbvio Porque em todo Santo Dorama A gente Sempre vai Esperar Que o mocinho Vai escolher A mocinha Que é o grande Amor da vida Dele E blá 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 E que o irmão Vai entender No final da história Que era o grande Amor da vida Do irmão mais velho E blá 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 E dessa vez Não Dessa vez Ele simplesmente Salvou o irmão Mais novo E pronto E é uma linda Cena Você vê o seu Irmão mais velho Correndo Né Atrás de vários Zumbis Que é meio Tipo uns zumbis Que tão ali Querendo comer O garoto De ponta cabeça Achei bonita Achei poética A cena E é isso Que eu achei Gente Nesses quatro Episódios Vocês estão Ainda Aí na estreia Comigo Vocês estão Ainda Interagindo Comigo Aqui do lado Espero que sim Porque como disse Estou não apenas Conversando com vocês Aí agora Discutindo com vocês Debatendo com vocês Anotando Respondendo Mas anotando também Anotando para a nossa Próxima live Que vai acontecer Agora no domingo Dia Oito de novembro Sobre os episódios Nove e dez De Tale of the Nine Tale O conto Do nove caudas Que é o nome Não original Deste dorama Mas é o nome Mais lindo E maravilhoso Criado por mim mesma O original É só Tale of the Nine Tale Se você chegou Agora Nesses vídeos Nem sabe o que está Acontecendo Nem sabe que dorama É esse Nós estamos assistindo Tale of the Nine Tale Que é o novo Dorama Do Idon Huk Idon Huk Que já fez Goblin E já fez Touch Your Heart Tem resenha Desses dois doramas Aqui no canal Eu vou deixar o link Dessas resenhas Aqui em cima do card São dois doramas Maravilhosos Depois você clica lá Vá assistir Essas resenhas Que super valem a pena Acredito eu Que os dois doramas Estiveram em Clube do Dorama Então são resenhas Bem completas Vejo vocês Então no próximo Domingo Dia 8 de novembro Não se esqueça De curtir E compartilhar o vídeo E claro Se inscrever no canal Antes de sair daqui Não se esqueça Também de participar Do nosso grupo Do Telegram Se você quiser E se você também Quiser receber notificações Do canal Sempre que tiver Um vídeo novo Basta mandar um Oi Para 1-450-235-3570 Eu te coloco Numa lista Automática E você vai receber Uma mensagem Sempre que tiver Um vídeo novo Espero vocês também Lá no meu Instagram Me sigam lá Para a gente ficar em contato Durante a semana E na lojinha Minha filha Vai gastar um dinheiro Lá comigo Coreanismo.com.br Agora sim Vamos terminar O dia de hoje O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Vai sair vídeo ainda Antes do domingo Vídeo normal Aqui no canal E depois No domingo A nossa live Espero que vocês Tenham gostado Um beijo grande Para vocês E tchau Nada de apoio Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo